Eu vou mentir, tá doendo mais tudo sem você ou não? Não vai comigo, não vai comigo! Não vou saber assim, não é o que eu vou procurar Porque eu vou muito medo, porque eu quero ir lá Eu tô falando mal de você e nem Se você não sou um brincadeiro E se você quiser eu adoro Se eu largo a meu dedo, eu vou mesmo Se eu largo a meu dedo, eu vou mesmo Se eu largo a meu dedo, eu vou me saber Se você quiser eu adoro Se eu largo a meu dedo, eu vou procurar Eu largo a meu dedo, eu vou me aroro Eu largo a meu dedo